A família do canal Avançô, Maroma, iniciando mais um vídeo aqui pra você, Ranara, Paraguaya, pra quem não me conhece. Família, hoje estamos aqui na Academia Triunfo, já foi inaugurada essa academia, já tem pessoas de todo tipo aqui, né, Duda? E aí, galerinha do canal, como vocês estão? Hoje eu vou só apresentar, porque eu ainda não posso treinar, mas eu quero ver todas as meninas treinando a mesma coisa, aí você vai me ajudar com isso. Sim, hoje eu vou passar um treininho, assim, de perna pras meninas, vão todas treinar junto, e é isso. Todas juntas, vamos ver se alguém morre primeiro, quem morre primeiro. E vai ter um desafio no final, só que elas não sabem, né? Então acompanha, família, acompanha. Vamos já! Então agora vamos fazer um treininho aqui, né, a Cavala vai treinar com a gente, a gente com a Cris, vamos treinar ombro e tríceps. A gente vai começar nessa máquina aqui, top! Ainda bem que não tem piscina pra ela me jogar hoje, entendeu? Não, hoje é pra ficar gostosa, mas ainda... Maquiagem. Olha, a Bíblia já era. Não, não tem a moça das coisas. Vamos treinar aqui. Vai, Duda. Vai, Duda, vai. Me motiva, Cavala. Eu motivando a Duda. Vai, Duda, faz um pouquinho isso, Duda. Carolela, Duda, séria. Eu não consigo ficar séria nem tenho, você acredita? Eu não consigo ir no Brasil. Sério? Uhum. 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 Ai, quase caí, olha, que muita beleza. Vem, muda, me ajuda. Eu seguro assim, assim. A bicha é uma praga, meu irmão. A bicha... Por isso que o teu guru deixou a bomba na minha mão e saiu, né? Eu vou passar a bomba daqui a pouco pra alguém. Tá. Ô, Clark. O que é personal, amiga? Vou contar direitinho pra bichar. Não, é... Claro, como é que... Ajuda ela aqui no... Sim... Explica a execução pra ela aqui na frente. Como é que segura? Eu tenho uma blanda no caído também. Não caído. E só do meu peito. Oxe, Maria, vai se pendir. Tá. Agora, vai pegar aqui. Aqui. Vai ter bem. Não precisa esticar tudo, alongar tudo. Só tá aqui. Rapazado, Clark. Ajuda ela, Clark. Claro. Até aqui em cima ou menos? Aqui menos. Ai... Conseguiu roubar com os alabénhos do Neto. Sentimos com a turma. Está rindo por ele. Hã? 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 Me ajuda aqui, Clark. Sério? Hã? Hã? Tchau, Hã? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Vem cá, Tchau. Peraí, peraí, eu fui pegar o celular embaixo. Não vai com a cavalo, não. Quer ajuda, Duda? Não. Eu te ajudo. Passa... Passa essa... Cadê eu? Tô grusso... Deixou aqui o homem, ele fugiu. Vou ficar mais silenciosa, eu prometo. Não vou cuidar. Ele fugiu. Fugiu. Cris. Ajuda ela no treino aí, entendeu? Então, o curo passou pra mim, eu passo pra ti agora. Boa sorte. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, que ninguém tá querendo ficar comigo ou se é ruim. Pode tirar rapidinho? Pode. Cadê o cabelo? Muito fraco, né? Duda, você gosta? De cabelo assim? Treinar. Acho. Quando vão treinar? Acho. Treinei, né? Acho. Duda, aqui que eu tô treinando, meu amor. É. Ombro... Ombro. É. Ombro que mostramos, gente. Já tô aqui. Tô na mão de todo mundo. Tô buru já me dispensou, a Duda me dispensou, o Clark me dispensou. Vou tá lá. Tô lá. Vou até tirar o pané agora. A gente não falou. Hum... Não vai dar parabéns. Meu Deus. E eu aqui atrapalhando. Vai, Duda. Pode ser moral. Vai, Dudinha. Um pouquinho mais pra cá, Duda Mais pra direita Vamos, Duda Isso, Duda, mantém E aí, onde você tá? Mantém, mantém Vamos, Duda Galera Sério, mas tu tá numa academia Focado, tá vendo? O inimigo O Toguro fala que tira seu foco Tira sua atenção Tá do seu lado, entendeu? Tá atrás de você Tá atrás de mim, entendeu? Mas você gosta É um ânimo a mais Próximo aí Quem é, Cris? Quem vai me ajudar? Você vai me ajudar, Cris? Eu vou me ajudar Sozinha Bora Não fala assim muito brava comigo Não, eu gosto Eu arrepio Vai Não vou nem sorrir Mas eu gosto Força Ai Eu amo cavala Vai, cavala Eu sou uma cavalinha que gosta de... Ela não reclama, ela relincha, eu acho Ela não reclama, ela relincha, eu acho Vai, cavala Vai, cavala Me ajuda, Cris Tô esperando, ó Ó Vai, dois, dois Bora, bora, mais dois Mais dois Ai Ai Ai, gente Eu tô muito tentando ser treinado, entendeu? Do nada ele sacou o shape Do nada Eu tô ajudando ele, vou gravar um vídeo Xena Oh, Xena Ô, Xena Calma, oi Eu vou ajudar ele, vou gravar um vídeo pra ele, pra ele postar na real Tô ajudando ele, é... Vista com a questão, né, amiga O que que tá acontecendo? Fala, calma Tô emocionada, né, daí? Tô emocionada Um monte de mulher, não dá certo não É sobre isso Olha lá, o Tog me abandonou Não é em treino? Dá não Dá não Me abandonou durante treino, isso não se faz, entendeu? Dá não Também? Não dá Não, foi resolver o negócio aí Ninguém, ninguém quer me ajudar, Tog Opa, acho que não pode, é só gravar, né, então Tá Vai lá Chega lá pra ajudar ele, pra ver se ele fixa a produção Vai lá, vai lá Você quer, não é? Quero, não é? Ah Você tá fazendo o que? Gostas 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 fazer barracite, sem você não seguir Vai embora Então, vamos fingir que eu tô conversando com ele aqui, fazer uma reação dela, tá? Beleza Então, a menina chegou a me dar o que você tem, né? Cadê ela? Cadê ela? Foi embora Você chegou a passar, foi embora Ela ficou puta, olha a cabra e vou Vamos ver Vamos ver E é legal, né, legal, tem um shape bom Por que você não costuma ajudar nele lá? Eu prefiro ir As morenas ou as ruídas? Ah, acho que tu gostou mais do amor Mas já tava dormindo comigo ontem, já ouviu me trocar? Caralho, mas eu dei mão na mão, mas tu não aguenta não, cara Você vai querer dormir, vai querer dormir no lugar hoje? Agora não Ai, cheio Perdi, né, velho? Perdi, ó É porque... Você dormiu com ela essa noite? Como é que é a história? Então... Ficou lá junto Só num funcionário E aí, hoje, você já deixa ele, tipo... Não, porra de Deus, eu não sou ciumento, não Você divide, porra de mim? Parceria, né, divido Que isso, gente Tem que dividir, porra Agora eu fiquei sem jeito grinando o negócio Sério, ó Continua aí esse vídeo, não sei o que vai acontecer Só vai, vai muito bom Então é isso, galera Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho Sim! Quem não é inscrito, já aproveita e se inscreve, né? Por favor A gente tá trazendo muito conteúdo agora de treino também pra cá Brincadeiras à parte A gente vai meter o treino aqui agora Mas é isso Um beijo Tchau Tchau